Andar de jeito deslajado Sobre o lixo, faz de black metal clássico Eu curto o alice, ela quer e o filme é hot Eu giro a lua e ela coloniza a morte Se apresentar como sentença Ela faz peça e se torna na Julieta Destruindo o encontro, ela conserta Ela é protagonista de fábulas incertas E acerta bem cheio no meio Como um franco atirador A mira travada no peito Puxou o gatilho e acertou Tu fala eu fico sem jeito Seu jeito já me deslocou Tu mostra um sorriso de canto Pra um balém desse eu vou Depois eu falo Não há quem diga que sou tudo Ambos somos necessários Tu reflete em ti, em mim mesmo Somos além desse espaço Mostre você mesmo Quero ver como tu és Pecado seria Se tu se escondesse para o mundo Mostre pra eles quem você é A lua Espero de clarear E amanhã chegar Conte o cabelo em frente do espelho Diga pra si mesmo O quanto está bem O quanto está bem Sai de casa, pega estrada Esquece o ônibus Esquece a gente andar lotada Esquece os problemas Esquece a vida afetada Esquece as horas Caminha em busca do seu próprio bem Bata no peito e fala Fora-se Não devo nada a ninguém Devo nada a ninguém Devo nada a ninguém